Sabendo que tudo vem do solo, devemos voltar nossos olhos e focar mais nele, procurar compreender como funciona a vida ali presente e como ele se alimenta. Um solo bem alimentado é um solo vivo, um solo vivo e bem equilibrado traz qualidade de vida para as plantas que ali habitam. Plantas que possuem qualidade de vida são capazes de alimentar de forma equilibrada saudável e diversos seres ao seu redor, cumprindo assim o seu ciclo natural. Se queremos alimentos saudáveis e equilibrados, devemos focar na vida e saúde do solo. De que forma podemos causar esse efeito positivo? Alimentando o solo. Com cobertura de solo, compostagem diretamente no solo e nenhuma adubação química, mantemos a vida ali presente, comendo o solo com material orgânico, alimentando os seres decompositores que por sequência alimentam o solo, com cobertura do solo, deixamos o clima perfeito, para que esses seres possam viver e se alimentar tranquilamente. Assim como o solo vivo e bem alimentado, temos plantas saudáveis capazes de alimentar seres de pequeno e grande porte de forma equilibrada e saudável. Vamos dar para receber? Vamos alimentar o solo para sermos alimentados? Vamos eliminar o nosso sino... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?